Boa noite pessoal do canal do Pipoco BRB bate 35 mil conta Falta 15 para 50 mil Pessoal, dá tempo de fazer a sua ainda Notícia boa, o Pipoco veio trazer para o canal Várias pessoas que foram aprovadas Pessoal, as pessoas que querem entrar em contato comigo Para fazer o cartão da Porto Vou deixar o meu número agora embaixo aqui Do vídeo, beleza pessoal? Porque o grupo está cheio Não tem como você falar comigo Então vocês que não falaram ainda Vou deixar o número aqui debaixo do vídeo Para você fazer seu cartão Cartão de crédito da Porto Tá certo? E só alegria, vamos para o vídeo Pessoal Um inscrito aqui do canal Samuel foi aprovado em 1100 reais Mas rapaz, mas veja que o Samuel Ele também participa do grupo do WhatsApp do Pipoco Veja que esse cara aprontou Rapaz, não é que o cara é vascaíno Veja só Vou dar um zoom aqui Vou mostrar a cara dele Rapaz, o cara é vascaíno E foi aprovado em 1100 reais no BRB E já gastou o dinheiro Tá vendo? Veja outro print aqui pessoal Mil e duzentos Mil e duzentos José Meu xará Parabéns também Aqui também tem outro print Pipoco dos cartões Aqui outro print de Thiago Ganhou Cem reais de limite E ganhou mais dez reais do pipoco Que eu ainda vou pagar Ainda ele Que ele mandou o print Beleza pessoal? Então ó Três prints aí De aprovação pessoal É pouco é né? Mas eu creio que o BRB Deve ser uma conta boa né pessoal Pessoal Mas não Não continua assistindo o vídeo Tem uma bomba Tem uma bomba E eu vou estourar agora Eu estouro não estouro Eu estouro não estouro Estouro não estouro Pessoal tem uma bomba aqui Vou estourar agora É o pipoco dos cartões Para o Brasil Vou estourar essa bomba agora Tem Samuel Tem José Tem Samuel E tem trinta mil Conta A bomba está aqui Do lado de cá Se eu rodar o print Vai para lá Vamos a bomba pessoal? Um Dois Três e Eita pessoal Olha a bomba aí ó Vejo que um inscrito do canal Feio com cartão do BRB ó Passou o facão Ó Vixi Rapaz Passou a tesoura no cartão ó Ele mandou a sprint pra mim Puto da vida É brabo Porque deu só débito E ele cortou mesmo pessoal O cartão aí ó Passou o facão De verdade mesmo aí ó Rapaz Que bomba ó Você pessoal Teria coragem de fazer isso Com o seu cartão Eu não tenho não Eu não faço de jeito nenhum Nem que fosse débito Da minha esposa Vai ser débito Mas eu não vou cortar meu cartão De jeito nenhum né pessoal Então é bom É bom esperar Porque você sabe Que o Banco Inter Era uma bomba né Você seja bem Que agora a gente tá aprovando Limita aí De boa pra todo mundo Então tem que ter paciência Tudo na vida pessoal Tem que ser Com calma E com paciência Beleza pessoal Parabéns aí pra Samuel José e Thiago Que foi aprovado No BRB Né Que venha mais print aí Pro Pipoco Gravar vídeo E ajudar as pessoas aí Que tão naquela ansiedade De receber limite ainda Do BRB Né pessoal É novo Tudo novo Agora que chegou a 35 mil Conta Ainda falta 15 Pra 50 Pessoal Imagina quando esse banco Tiver com 500 mil Conta aí Vai ser limite Pra até umas horas Né pessoal E você vê também Que tem pouca gente Divulgando a conta Ainda né Só eu Pipoco nos cartões E alguns vídeos aí Que tá Ainda É É Divulgando a conta BRB Então Tem tempo pessoal Tem tempo pra frente E vamos pra frente Porque atrás vem gente Que quer não pegar a gente Tchau pessoal Até o próximo vídeo Boa sorte Até o próximo vídeo Vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo Agora o número mesmo Pra você É falar comigo Qualquer esclarecimento Que eu respondo na hora Não responder ainda Ninguém ainda Dos comentários Do vídeo Do Por seguro Por falta de tempo Valeu pessoal Um alô aí Pra todo mundo Do grupo do WhatsApp É o pipoco Dos cartões Para o Brasil Parabéns Samuel Parabéns José E parabéns Tiago Aqui Que foi Contemplado Com o limite do BRB E as pessoas que não foi Tá passando o facão Vixe Tchau pessoal Até o próximo vídeo É o pipoco Dos cartões Para o Brasil Vídeo todo dia Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau